Seria uma pena essa última testa da machadada Ai, que delícia! Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de 7 Days to Die, galera E dessa vez, vamos dar continuidade à série que começou como live Esse é o quinto episódio, portanto, esse é o quinto episódio que vai ser em vídeo E vamos continuar, cara Vocês que não viram o que aconteceu até agora, confere as últimas lives Que você vai entender o que aconteceu Estamos aqui com uma casa no lago, resumindo E a gente está procurando conhecimentos de livro agora Para poder adquirir novas habilidades e novos crafts para o jogo Inclusive, nessa aventura, já conseguimos, chegando até aqui Descobrir como é que faz a moto, ou pelo menos partes da moto da minibike Que vai servir para a gente se locomover melhor por aí A minibike, cara, precisa de bastante coisa E uma delas, que é bem específica, é o handlebar, que é tipo o guidom dela Então vamos ter que sair para achar o guidom e a luz Mas o objetivo agora não é achar isso E sim ir para a livraria Que fica mais ou menos nessa região aqui Vocês me disseram na última live Que é seguindo a estrada para a esquerda da ponte Que chega numa tal de livraria Vamos para a livraria Vamos adquirir conhecimento Eu estou em cima de um sótão de uma casa Eu estou aqui trancado até 5 horas da manhã Por quê? Porque eu vim correndo Procurar itens para a gente Estou cheio de itens, como vocês podem perceber E tem uma porrada de zumbi aqui embaixo, cara Tem muito zumbi aqui embaixo Eu acho que essa casa está toda destruída Eu fiz uma pequena... Uma pequena caixa Para vocês darem uma olhada Vamos ver como é que está aqui embaixo Vamos quebrar ela aqui Essa caixa aqui está tampando a escada Está ligado? Está tampando a escada Não sei se ele sobe a escada de... Aquela escada de leather Mas eu acho que não Sobe sim! Sobe sim! Sobe sim! Sobe sim! Sobe sim! Sobe sim! Ok! Ok! Cagada! Cagada! Deixa quieto! Deixa quieto! Acho que ele não consegue quebrar Mas ele consegue subir Olha isso, galera Olha quanto zumbi tem aqui Deixa eu fazer um woodframe de novo Porque... Sabe como é que era, meu irmão? Eu estou sem madeira Para fazer isso Vamos pegar um pouco de madeira aqui Na nossa parede Pega a madeira na parede Meu Deus! Por que eu fiz isso, cara? Eu queria mostrar para vocês Mas eu me ferrei Calma aí Conserta! Dá! Pronto! Dei um upgrade Vocês sentiram a situação como é que está? Essa casa está tomada Essa casa... Ela estava inteirinha quando a gente entrou nela A gente teve que arrumar Para entrar Logo... Deixa eu diminuir um pouco o som do jogo Que o zumbi está fazendo barulho desgraçado Aqui no meu ouvido E acho que vocês também não vão estar ouvindo direito Deixa eu só diminuir um pouco o volume Depois eu aumento Pronto! É o seguinte, cara Esses zumbis Eles estão Destruindo toda a casa aqui de baixo Vamos sair daqui Daqui a umas 3 horas Para saber como é que está Como é que ficou a casa Eu acho que ela está totalmente destruída Bom... De todas as formas Eu vou pegar essa nossa... Luz aqui dos caras Aproveitar Com a nossa wrench Chave inglesa E pegar conhecimento Parte elétrica É... Que vai ser preciso depois Para a gente aprimorar a nossa base Que eu vou mostrar depois No final Quando a gente voltar Assim espero inteiro Mas tudo isso, cara Vou cortar aqui E vou mostrar para vocês de manhã Para poder Sair da casa Bom, beleza, galera São quase 6 horas da manhã Hora de sair da casa Mas antes Deixa eu só terminar aqui De espalhar os pontos de habilidade Que a gente tem 21 pontos Para fazer O que eu vou fazer? Eu vou colocar o do sobrevivente Para a gente sentir menos fome E para sentir menos sede Com o passar do tempo Isso é muito importante, cara Porque no meio da exploração Você ficar se sentindo fome E morrer de fome E de sede Não é nada legal E aliás Eu estou com fome E com sede Vamos ter que passar em casa Rapidamente Para pegar comida e água Já que eu não dei nada aqui comigo Tive que gastar tudo no caminho Ou seja Minha casa é mais ou menos Próxima daqui Vamos passar em casa Esvaziar o nosso inventário E vamos seguir para a livraria Mas antes Deixa eu só ver O que eu faço da minha vida agora Para... Para sair... Cara, estou quebrando isso aqui? Meu Deus, cara Julisada Quebra essa aí, vai Vamos ver, cara Se eu consigo sair daqui vivo Vai ter que ser por aqui Vambora De novo Já está na hora de vocês ficarem fraquinhos Olha, eles estão aqui, cara Será que eu consigo dar um tiro de flecha Pelo buraco? Não, não consigo, velhão Tem muito zumbi aqui Na verdade é uma só É uma só Então vamos ver 3 2 1 Vai Vem, zumbi Vem Vem Bichinha danada Toma, já era Essa aqui já era O que tem mais aqui para mim? Olha, munição de pistola Que maravilha, cara Agora tem que tomar muito cuidado Eu tenho luz E tenho night vision Night vision não é porcaria nenhuma É muito fraquinho Vamos com a luz mesmo Vamos devagar E vamos ver o que eles fizeram com essa casa Olha o estrago Que eles causaram Olha isso Quebraram tudo, cara Tem alguma coisa aqui para a gente pegar? Não, eu peguei tudo nessa casa Esse aqui já está morto Eles quebraram a casa toda, meu irmão Olha isso Tudo bem Esse quadro aqui é muito louco Vamos pegar esse quadro e botar na nossa casa Vivarte Tudo bem, cara Vamos meter o pé daqui Vamos voltar em casa rapidamente Para não dar mole Olha quantos zumbis estão chegando aqui na região Os zumbis de dia ficam bem mais fracos Vocês estão ligados, né? Olha, aquela ponte ali Para o outro lado Leva para a antena E leva para uma loja de ferramentas Que a gente já foi Mas não conseguimos explorá-la totalmente, cara Por conta de um urso que tinha lá Que comemos zumbis E ficou comendo Todos os Os coelhinhos ao redor Vem cá, zumbi Vem cá Está pedindo para morrer Toma Esse é mais difícil de morrer, cara Ele demora muito Dá uma porrada aí, né? Safado Pronto, agora sim O que você me dá? Olha, essa moedinha para o trader Para poder comprar coisas Depois a gente tem que chegar no trader Para dar uma olhada Eu tenho mais uma Uma talenta para liberar Que é matar porcos Eu tenho 3 de 5 Eu tenho que matar mais 2 porquinhos Para poder liberar Alguma coisa Ganhar alguma coisa É uma quest que eu Que eu peguei Numa missão aleatória Num papel Que a gente encontrou No meio do chão Assim Uma coisa bem louca Cadê o porco? Além do que? O porco também dá carne E gordura Que é muito bom para a gente Só preciso achar esse porco agora O anjo que está lá Não foi Bandido Cadê você, porquinho? Está ali, ó Está ali, ó Vamos chegar um pouco mais perto dele Sem ser detectado Dar uma flechada nele Cadê? Está ali, ó Paradinho Como erra um tiro desse? Está ali, ó Paradinho Vem, vem, vem Mais um Morreu? Morreu? Ou está machucado? Está machucado Corre atrás dele Mais uma Cara, tem dois porcos aqui, cara Dois porquinhos Eu sou o lobo mau E vim comer você, porquinho Isso Chora Pega com a faca Que dá muito mais gordura O problema de ficar andando com carne No nosso inventário É que atrás do zumbi Esse narizinho em cima da barra de estamina aqui É o que indica Que os zumbis estão chegando atrás da gente Ou melhor Sentindo o cheirinho da carne Gostado de porco É não? Porquinho Já foi Já foi um porquinho feliz um dia Coitado Cadê o outro? Ó, a zumbi já chega junto Sai pra lá Que eu estou no Essa carne é minha Eu preciso do outro porco agora Só pra fechar Essa missão Ele some Ah, tá aqui Vem Um tiro nele Ele sai correndo que nem um louco Deixa ele parar agora Pra dar o tiro fatal Agora Tomou na bundinha Não morreu Mais um Cadê você? Tá chorando Morreu, coitado Ele morre sangrando Olha, tem até uma Pena de passarinho aqui Pra gente fazer flash Vambora Pega mais a carne A gordura Ó, o zumbi tá chegando aqui Olha, o zumbi já chega junto Brincadeira Vai embora daqui Vai embora daqui zumbi Bom, vamos pra casa Cara Que aqui já deu Vamos descarregar tudo isso aqui Tô cheio de carne Não quero dar mole Hoje tá um lindo dia Correto? Um lindo dia para matar zumbis Bom, galera Essa é a nossa casa Por enquanto Ela tá sendo a melhor casa De todas Que a gente pode encontrar Que é uma casa Do lago Ela é cercada por água Como você pode perceber Tem uma grande Um grande Grandes pilares Que tão protegendo ela Não sei até quando Essa casa vai ser totalmente segura Mas eu Por enquanto Tá me servindo muito bem Então Vou seguir nela E depois, cara Mais pra frente Vou ter que fazer uma base maior Subterrânea Vamos virar uma minhoca Nesse jogo Porque o lugar mais seguro Que tem É uma base Com a parte externa No solo E uma parte No subsolo Que até mesmo Com uma saída de busca De fuga Caso Os zumbis invadam a casa A gente consegue sair pelo túnel Então vamos viver Nas cavernas Que nem a galera do Matrix Pra quem tá ligado No filme Matrix Vai entender E essa casa tem uma coisa Muito particular Uma coisa muito boa Que nenhuma outra casa tem Aposto que você nunca viu Uma casa igual essa Temos o nosso companheiro Do amigo John Não, John Como é que tá aí, John? John Travolta John Travolta Tá aqui com a gente Vamos fazer logo a carne Come isso aqui Temos bastante carne crua Por que que não cabe carne ali? Pronto Aqui Beleza Pegar mais um pouco De comida E come O bacon e ovos Eles são os que mais alimentam Tá ligado? Bota um pouco de madeira Aqui também Pra poder fazer Pra poder esquentar Essa água Suja Vamos pôr Usar lá o Animal Fat Pra fazer Aquela Aquele sebo, né? Que faz vela Que faz Flechas Com fogo E tudo mais Coloca o ferro Pra ir esquentando Aqui na fornalha O Lamp of Clay Também Já liga pra ir derretendo A água tá pronta Bebe essa água Bebe outra água Maravilha Vamos guardar O que a gente não vai precisar Pra agora E vamos Pegar Tudo o que a gente precisa Pra nossa Nossa aventura E é claro É claro Não podemos esquecer Esse magnífico quadro Que trouxemos pra casa Esse aqui Vai ficar aqui Bem bonito A parede Uma árvore caída Maneiro Beleza Spawarma Na matação Na matação Na matança De zumbis Matação Ótimo Então Natação Então vamos pegar um pouquinho aqui A gente tá pegando rápido Porque estamos com picareta E machado De ferro E agora Pega um pouco de pedra Beleza Dá pra fazer quantas flechas De agora Nove Vou fazer mais Vambora Faz mais flecha Acabamos de upar Pro level 15 Isso é muito bom Estamos passando pela casa Que a gente passou Essa noite E estamos na metade do caminho Olha a galinha Que bonitinha correndo Ela vai morrer já já Pra um zumbi Vamos correr Pra essa direção aqui Do mato Que a gente chega mais rápido Na região da livraria Beleza Voltamos pra estrada Esses carros Que estão aqui Cara A gente depois consegue Destruir eles Pra tentar achar Partes de mecânicas E elétricas Que vão ser necessárias Também pra nossa moto Mas uma outra hora A gente continua A exploração Um deles Tem muita casa Pra explorar Aqui no caminho Que eu tô vendo Olha isso Muita coisa Mas vamos seguir Nossa direção Já chegamos no No cruzamento Agora é partir pra esquerda E eu acredito Que aquela Aquele lugar ali Chega Seja livraria Tá escrito Crack Alguma coisa Book Bom Com certeza ali é livraria Cara Tem book Tem livro Então vamos pra lá Vamos tentar descobrir O máximo de receita Que a gente puder Desde que os zumbis Não nos atrapalhem Outros tipos de ameaças Tipo urso Existem ursos no caminho Cara Eles são fortes pra caramba Mas vamos lá Tem mais um porquinho aqui Bonitinho Cheio de zumbi Galera Tá lotado de zumbi Vamos ter que fazer Vamos ter que fazer uma limpa Já vi que vamos ter Que fazer uma limpa Deixa eu agachar aqui Pra ter mais precisão E vamos começar a matança Bora cara Chega aqui tiozão Esse aqui é forte Cara Uau Outro mais rápido que ele Esse aqui já foi Agora você Vem meu irmão Eu quero estudar cara Me respeita Deixa eu estudar Vem você agora Caraca velho Caiu a tia Caiu o tio Caiu o sobrinho Caiu o namorado do sobrinho Caiu Não tiozão Tiozão do churrasco Que tá chegando aqui ainda Chega aí tiozão Barrigudo Come muita carne Humana Agora você Vem Vambora Família reunida Que delícia Agora você Só tem tiozão Barrigudo Opa Porrada ele é forte Chega perto não Tá todo mundo gordo Hein cara Gostaria de ser zumbi Bem alimentado Zumbi nesse mundo Seriaia tá bem A gente que tem que correr Atrás dos alimentos Não é não Tudo bem Eles correm atrás também Mas a oferta pra eles é maior Morre filha da mãe Morreu Agora você né Seria apenas a última testa Na machadada Ai Que delícia Pronto Vamos ver o que a gente descobre deles Nada E você Nada Água E painkiller Cola Quem não cola Não sai desse cola Não colhem Vamos lá Cadê o outro? Tá rastejando? Cadê? Cadê você? Tá chiando aonde? Tá preso na casa É isso? Tá nervoso né Já vou te ajudar Aguenta aí Aguenta aí filhão Bom galera Chegamos na livraria O que que é isso aqui no chão? Ferro? Crack a book Making scholars feel superior Since 1874 Fazendo acadêmicos Se sentirem superior Desde 1874 Ok Entendi Vambora Vamos por aqui Zubizão Zubizão Tu tá muito Tu tá muito estressado aí cara Tá estressado? Eu li o livro Vem Cacete Tá bem estressado mesmo No peito No peito Dois A cabeça morreu Ok cara Meu Deus Precisava de mais flashes Tá acabando minhas flashes Cachorro 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 Direto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Faz um de frame Faz mais 5 de frame Porque isso aqui Se a gente precisar subir Em algum lugar A gente usa isso pra subir Cachorro é sacanagem Até os cachorros Querem estudar agora Tá de sacanagem Pronto Segura Vamos pegar isso aqui Eles tão quebrando Eles tão quebrando A porta É isso mesmo? Que eu tô vendo? Caralho Cachorro chegou Meu Deus Ai meu Deus Cachorrada Cachorrada chegou Cachorrada chegou Corre Darílio Corre Darílio Putz grila cara Cachorrada chegou Olha pra trás Cacete cara Que que eu faço Com essa cachorrada agora? É que ele é cachorro ou é porco? Mata o porco cachorro Mata o porco cachorro Vai Pega o porco Cacete Calma aí Cacete cara Cachorro Cachorro louco Eu não tenho medo de cachorro não Mas Esse aqui eu tenho Calma aí Que que eu faço na minha vida agora? Bota uma Bota uma wood frame aqui E bota tudo aqui em cima Caraca Eu tô traumatizado com o cachorro Sem mesmo ter encontrado ele Isso é a primeira vez Vocês tem falado tanto Que cachorro é a bicha Parada mais bizarra desse jogo Então Acabei de encontrar cachorro Agora os cachorros estão furiosos Faz sentido Apocalipse chegou Cachorro ficou solto Não tem mais comidinha Não tem mais a ração gostosa Que o dono tinha O dono virou zumbi Provavelmente O dono tá morto na casa E o cachorro Pra sobreviver Matou o dono O tiozão aqui do churrasco Vem Só pra atrapalhar Isso Bate a pedra Ajuda Caiu A cachorrada chegou A cachorrada chegou Meu irmão Pula 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 Mata o cachorro Calma Pistola Pistola nesse cachorrão Um tiro Na cabecinha Ele morre não Dois tiros Caralho Quebrou 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 Caralho Corre meu irmão Será que eu consigo correr Baixo do cachorro Eu não sei Recarrega Não olha pra trás Não olha pra trás Malditos cachorros Calma Calma Porco Me ajuda Porco Me ajuda Porco Caraca Estão chegando Estão chegando Corre Adarilho Corre Baixo do cachorro Na vida real A gente estaria morto Se isso acontecesse O cachorro corre muito mais Que um humano Meu Deus Ele tem quatro patas Eu tenho só duas Vai 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 Calma cara Eu vou subir no carro Mas atira neles Sobe no carro Filha da mãe Aqui você não sobe né Aqui você não sobe Tá nervoso Meu Deus Ele é muito frenético Queria que ele parasse Aqui pra atirar nele Pra ganhar essa bala Mais um tiro Matei Foram três tiros De pistola Nesse bicho Bicho feio Coitado Cachorro Até que ele é bonitinho Mas Como ele quis me matar Ele é feio Agora tu morre Finaliza ele assim Pronto Deixa eu ver o que esse cachorro tem pra gente Gordura Cara a carne Eu não vou pegar a gordura de carne de cachorro Não Tá podre É cachorro zumbi Tá ligado Vamos ver o que você tinha pra mim Tá ficando de noite São cinco horas Dá tempo de voltar lá na livraria né Espero que dê tempo Meu Deus Meu Deus cara Que perrengue Que perrengue cara Precisa fazer mais flecha pra gente também Vamos lá Uh É meu irmão Esse jogo é hardcore Cadê os flechas Tá bom Mais dezoito flechas Vambora cara São seis horas da noite Eu tenho que ser muito rápido agora nessa livraria Pra não Pra não dar mole E quando chegar mais nove horas A gente vai ter que meter o pé Muito rápido pra casa Pra poder chegar em casa E passar a noite Porque Passar a noite aqui É É morte Certo E tem mais cachorro aqui Não tem? Caralho Eu tinha que ter trazido mais pistola Mais bala pra pistola Já foram os cachorros né Morreram todos Assim espero Caraca Vambora Rápido Livro 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 Papel Aonde? Aonde tem Liga a luz E aqui Livro não Sem livro E aqui Cara Tem que achar livro aqui velho Não é possível Ir pra livraria pra achar livro Opa Olha Dá pra prender Letter boots Botas de Botas de couro Maravilha Maravilha Gostei Gostei Vamos lá Badeira isso aqui Livro por favor Não Livro por favor Livro por favor Papel Olha Peguei uma cesta de Mercado Pra pegar mais livro Olha Aprendemos de novo Agora Tá na level 3 O pole level Maravilha Papel Pra caramba Pistol book Olha cara Vamos aprender A fazer essa pistola 9 milímetros Que maravilha Velho Aí sim Aí vi vantagem Isso aqui Eu não entendo isso Cara Você tá num apocalipse E você tem que botar Dinheiro Pra pegar bebida E água Nessas maquininhas É a parada mais bizarra Que existe Tá Eu não vi aqui atrás ainda Vamos embora 7 horas da noite Olha Que isso cara Uma armadura de couro Tá chegando o zumbi Tá chegando o zumbi Tá chegando o zumbi Tudo bem senhor Gostaria de um livro Gostaria de um livro Ele subiu O negócio Você gostaria de um livro senhor Perdeu a cabeça né Esse livro fez você pirar Olha fibra medetar Cara Que delícia Tem o zumbi chegando Tem que ser bem rápido agora Nada Isso aqui já vi Opa Enfermeira Tá no lugar errado Enfermeira Papel E aqui Papel A enfermeira Veio pro lugar errado Não enfermeira Tá de volta né Morre da nada Toma Toma Não morre Como assim cara Ela tá Já tava morta Olha Ela tem bandagem E splint Que é pra perna quebrada Esse aqui é chatão né Deixa ele aqui Deixa ele pra lá Vamos quebrar essa porta rápido Vamos ver cara São 7 e meia Dá tempo ainda Dá tempo Vamos Tenha mais livro Por favor Vambora cara Aqui é só banheiro mesmo Espelho Os móveis É água Na privada Cocô Cocô É sempre bom ter cocô Tem cocô mesmo no jogo Pra que que você é cocô? Pra atacar nos outros É sério mesmo Quem não quer atacar cocô nos outros? Eu não Você Já não posso ser Cacete Cacete Com licença meu irmão Tô no banheiro cara Respeita Vai morrer Vai morrer Vai morrer na machidada Caraca ele bate Ele bate no chão Safado Vambora Pregos Isso aqui Ok E essa lixeirinha aqui Que eu não vi ainda Pregos Tem pregos pra caramba Ok Do outro lado Tem mais coisa aqui Eu achei que tem pouco livro hein Só que Acho que dá respawn Carne Como dá respawn no jogo Eu acredito Que vai dar mais livro no futuro Mas é bom cara Já aprendemos a fazer Pistola Armadura de couro E bota de couro Pra nossa proteção Isso aqui não tem nada Acho que isso aqui é Opa Troféu Pra virar Metal ali Isso aqui Não tem nada Não vou nem quebrar Pra ver se dá respawn Gunpowder Eu acho que aqui é o de fora da livraria Aqui já não Pega a picareta e quebra Vamos ver se tem alguma coisa interessante Nessa parte aqui Aqui deve ser do diretor Da livraria Vamos ver O que você tinha pra gente Doutor Roupas Olha isso Cara Letter Duster Olha que roupa maneira Bota isso Aí sim Aí sim Cara Olha que irado Use wall safe Locked Locked Cara Tem uma espécie de Tem uma espécie de Cofre Na livraria Vamos quebrar Será que dá tempo de quebrar? Não Não dá tempo Cara Só 8h40 É muita vida Vamos ter que meter o pé Galera Vamos ter que meter o pé Pra chegar vivo em casa Vambora Começa agora Depois eu exploro isso aqui Depois eu tenho que voltar naquele cofre Me lembrem Não posso esquecer Vamos correr por aqui Pega a estrada Só 8h50 Tomara que tenha tempo de chegar São e salvo Nossa casa Com muito conhecimento de perigo Maravilha 9h44 da noite Galera E tamo chegando em casa E acho que deu certo Nossa contagem Deu certo Nossa casa do lado Do outro lado Qualquer coisa A gente vai nadando Não tem problema não Vamos só pegar um pouco de madeira aqui E já vamos nadando pra casa Bora Vai Mas o cuidado vai ficar forte Em 5 segundos Vambora Entra na água Entra na água logo Entra na água logo Que vocês começam a ficar muito louco Olha a transformação Cara Olha a transformação Vamos ver se já muda Ó 10h Já ficou muito louco É moleque Tomou ácido Pula Vai pra água Vai pra água logo Ah 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 Entra na água Entrei Entrei Tô nadando já Ok Olha como é que os zumbis ficam Velhão Olha como é que eles Ficam muito doido Atacam muito Mata muito rápido É morte certa Cara Nosso level Com o que a gente tem de equipamento Sair a noite É morte certa Mais pra frente Quando ficar mais forte Com armas Eu sou o que Vamos conseguir Acho que conseguimos Com sucesso Sobreviver mais um dia 12º dia Vamos pro 13º E no 14º Vai ter lua de sangue Ou seja Vai ter treta Na próxima noite Na noite Daqui a duas noites Vai ter treta Lua de sangue É bizarro Reparem só A lua Como é que tá Ela tá Crescente Daqui a dois dias Ela fica cheia Acho que o sistema Da lua aqui Funciona mesmo Ela tá Crescente Ou minguante Pra mim tá crescente Olha o céu Estrelado Que bonito E olha A lanterna Que a gente vai ligar Não ilumina quase nada Na água Agora olha O Night Vision Ele tá meio bugado Esse Night Vision Ele não consegue Ele não consegue Dar muita informação De nada Tipo Você liga Fica mais confuso Do que ficar sem ele Aí tu bota A nossa lanterna E tu consegue ver O zumbi lá debaixo Na água Olha aqui A lanterna assim Do mineiro Do chapéu de mineiro É bem melhor Repara nossas bases Galera Olha o tanto de zumbi Que tem ali Eles ficam quebrando A porcaria da base Eles ficam quebrando A porcaria da base Então assim Eu vou ter que tentar Dar um jeito De ou reparar Ou meter o pé Dessa base depois Porque conforme for Evoluindo A força deles Já era A base pode cair E perder tudo Mas tudo bem Chegamos na base Querido John Como é que você está Querido John Eu estou muito bem Cara Eu aprendi muita coisa Hoje na livraria Ok Ok galera Conseguimos evoluir No próximo vídeo Vamos ter que sair Em busca de mais material Para nossa casa Procurar um lugar Melhor para a gente Fazer a base Voltar na livraria Para tentar ver O que tem naquele cofre Loja de ferramentas Que aqui do outro lado Do mapa Tem que explorar também Cara Tem uma fazenda aqui Que a gente pode pegar Material para a gente Fazer plantação De nutrientes Não se preocupar Com muita carne E a vida que serve Pegue nesse jogo Nesse mundo bizarro Do apocalipse Galera Bom meus amigos Vamos ficando por aqui Você que está gostando Da série do Seven Days to Die Deixa aqui teu velho E bom like E não esqueça De se inscrever no canal Para poder acompanhar Nossos vídeos e lives Geralmente Clica no sininho aqui de baixo Para você receber alerta do YouTube De quando tem vídeo e live Beleza cara Muito obrigado Pelo carinho de vocês Vocês são fodas Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem E um forte abraço Tchau 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 Tchau